Pessoal, nessa videoaula vamos aprender a criar numeração automática dentro da nossa planilha com a utilização de macros em VPA. Para isso eu separei aqui a minha base de dados, ela é bem simples, só para a gente não perder muito tempo realmente. Eu abri aqui minha bloco de nota, vou copiar minha base de dados, vou copiar ela aqui, vou clicar aqui na minha A4 e vou colar especial. Vou colar somente texto, tá? Pronto. Colei minha base de dados. Vou voltar lá novamente, vou copiar aqui a data, é só para a gente ganhar tempo, viu? Eu vou clicar aqui e vou colar especial também. Texto, então ok. Perceba que ela apareceu uma hashtag aqui, quer dizer que não está cabendo dentro do nosso espaço. Vem aqui, ó, dois cliques, tá? Aqui do lado eu vou copiar novamente esses dados aqui, mas isso aqui, pessoal, vai se alimentar automaticamente, tá? Eu vou dar dois cliques. Eu vou clicar aqui na... Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se aqui está ok. Vou colar aqui na minha A4, dois cliques, tá? Lembrando que eu posso dar dois cliques, CTRL Z, não quero colar assim, eu quero colar em duas. Vou colar especial, vou colar texto, tá? Então ele está pegando aqui, eu vou reduzir aqui o valor, que fica um pouco menor, tá? Agora eu vou colocar umas bordas aqui, vou formatar esse texto da gente. Vou colocar aqui em formato de moeda, vou centralizar aqui, ó, colocar em negrito, vou aumentar a fonte. Procedimentos bem básicos, hein, pessoal? Isso aqui não tem muito segredo. Tá? Vou colocar uma borda aqui bem mais forte, um pouco. Eu vou pintar isso aqui de... Assim, pronto. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou aumentar a fonte. Mas vou aumentar aqui em todos eles, vou selecionar tudo. Vou dar um negrito. Aqui, pessoal, vou selecionar segurando o ponto. Vou clicar nessa setinha aqui. Vou colocar uma borda, é mais... um pouco mais resistente. Tá? Ok. Tá? Vou colocar aqui pra centralizar a minha direita. Tá? Vou induzir um pouco esse espaço, vou aumentar a data. Ok. Vou reduzir aqui um pouquinho. Vou pintar aqui de amarelo. E a minha data também vou pintar de amarelo. Pronto. A nossa base de dados, pessoal, já tá pronta, viu? Vamos agora codificar. Ok? Vou centralizar aqui, alinhar ao meio. Pronto. Lembrando que vocês podem acessar meu site lá, bebexiasmart.com.br. Tem muito artigo lá legal, viu, pessoal? Tá. Vamos abrir a nossa guia desenvolvedor. Caso ela não esteja habilitada, é muito simples. Você vem aqui em arquivo. Lá embaixo, opções. Personalizar a faixa de opções. E marque aqui, ó. A caixinha dá um ok. Tá? Vou clicar aqui. Vou lá em Visual Basic. Poderia pressionar Alt F11 também. Lembrando que o código já tava até aqui, né, pessoal? Porque eu tinha acabado de criar ele ali. Mas ok. Eu vou excluir esse módulo aqui. Vou ensinar vocês a fazer do zero. Tá? Não. Aqui, ó. Vou aqui na guia... É, na opção... É... Inserir, ó. Na guia Inserir. No menu Inserir. Vou clicar em Módulo. Tá? Esse Optimum Split, pessoal, ele quer dizer que a declaração de variáveis já são obrigatórias. Mas nesse caso, a gente não vai usar variáveis. Então, pra nós é bem tranquilo. Ele não vai dar nenhum erro em relação à execução. Tá? Pessoal, eu posso tanto digitar quanto vim aqui, ó. Na guia Inserir Procedimento. Vou colocar aqui, ó. Numeração. Não pode pôr caracteres especiais. Cedilho e acento. Vou colocar aqui numeracão. É... Algo. Automática. Pro. Por que Pro? Aqui vai ser o próximo. Próximo. Vou dar um OK, ó. Tipo é Sub. E o Scope é Público. Tá? OK. Já inseri. Pra gente aproveitar aqui, eu vou copiar esse mesmo procedimento. Vou dar um espaço aqui. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar um comentário. Essa aqui é o anterior. Anterior. É anterior. Anterior. E aqui é o próximo. Tá? Vamos identificar onde está a nossa referência. Eu falo em referência, pessoal. Eu falo aqui, ó. Minha... Meu código. Ele tá código, ele poderia ser uma data. Mas assim, a gente vai deixar ele com um código. Por exemplo, eu vou colocar aqui, é... Página Inicial. Vou colocar aqui, é... Eu vou digitar um, por exemplo. Ele vai ficar com um código. Depois vocês vão entender por que que eu tô usando data. Aqui eu vou deletar também. Colocar em formato de moeda. É... Vou voltar lá. Ele tá aqui, pessoal. Na minha F4, viu? Então eu vou pressionar aqui. Vou digitar aqui, ó. Dou um espaço pra identificar o código. End. É... Abro a aspa. Coloco aqui F4. Fecho a aspa. Fecho parênteses. É... Ponto Value. É igual a Range. É... Novamente, chamar F4. É... A minha célula é um install onde eu quero que faça a incrementação do valor. Ponto Value, que é ponto valor. Mais um. Tá? Pronto. Eu vou, pra ganhar tempo, Eu vou copiar esse código aqui e vou colocar aqui embaixo. Que é a mesma coisa. Um é próximo e o outro é anterior. Tá? É... Teoricamente... Já é pra tá funcionando, pessoal. O nosso... A nossa codificação, viu? É... Vamos apenas habilitar os controles. Vamos apenas habilitar os controles lá. Tá? Eu vou voltar aqui. Eu vou inserir aqui. Eu vou na... Ainda na guia desenvolvedor. Eu vou lá em inserir. Eu vou pegar esse primeiro botão aqui, ó. Botão controle formulário. Vou clicar aqui. E vou selecionar aqui. Ele vai abrir, pra mim, É... Uma caixa de diálogo. Me atribuir a macro que eu acabei de criar. Caso eu não tivesse nenhuma, eu ia vir aqui, ó. Em novo, eu ia criar uma macro. A partir do... Da seleção. Como esse botão aqui vai ser o próximo... É... Eu vou clicar aqui, ó. Na minha macro próximo. Ok. Eu vou editar aqui, ó. O... O texto. É... Pro. Tô um acento aqui. Pro. Próximo. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nele com o ctrl pressionado. O botão direito, aliás. E com o ctrl... E vou copiar e colar. Vou fazer um novo botão aqui. Vou vir pra cá. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui o anterior. 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 Certo? Vou mudar a macro dele. Porque a macro, pessoal. Perceba que a macro aqui, ó. Eu vou colocar aqui o próximo. Já tá passando. Tá vindo. Dois. Três. Quatro. E aqui, ó. Ela ainda é a macro desse outro botão aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Atribuir macro. E vou colocar anterior. Certo? Só que tem um detalhe. Eu só esqueci de fazer. Como ele é anterior, ele não é mais um. Ele vai ser menos um. Tá? Então, vamos mudar aí o nosso código. Se eu clicar aqui, ó. Ele já começa a voltar. Tá vendo? Ó. Agora aqui, eu vou usar a função PROC V pra me retornar os valores da minha tabela. É igual. PROC V. Procura o valor. Qual que é o valor procurado? É o que está na minha F4. Ponto e vírgula. Onde está a minha matriz? Aqui, ó. Essa é a minha matriz. Qual que é a coluna que eu preciso retornar? O número índice de coluna. Dois. E o valor? Eu quero o falso. Que é o valor exato. Eu poderia colocar um zero também. Sem problema algum. Ok. Ele deu nada a consta aqui. Porque eu estou com a numeração. Aí, agora que vem o truque. Eu vou vir aqui na página inicial. Vou colocar aqui, ó. É data abreviada. Tá? Aí, eu vou colocar aqui, por exemplo. Primeiro do onze de dois mil e dezoito. Tá vendo? Agora, ele já começou a trazer. Tá vendo? Aqui, ó. No primeiro do onze. Eu tenho mil e duzentos. Pessoal. Tá vendo? Se eu passar aqui, ó. Ele vai dar um nada a consta aqui. Pra mim resolver esse nada a consta. Eu poderia fazer o seguinte. Colocar a função se erro aqui, ó. Se erro. Depois, aqui, eu colocaria o seguinte. Entre aspas. Não existe. Exemplo aqui. Não existe. Não existe. Fechareado. Parênteses. Que eu abri lá. E ok. Se eu passar aqui, ó. Tá vendo? Como não tem valor nenhum no dia trinta e um. Ele colocou não existe. Agora, se eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a passar pra mim. Ó. Não existe. De primeiro. Agora, a gente vai colocar a formatação condicional. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Seleciono meu intervalo. Tá? Formatação condicional. Realçar. Regra das células. Eu vou colocar aqui, ó. É igual. A. E vou personalizar. E vou personalizar. Eu quero personalizar. É igual. Vou colocar aqui. O que estiver aqui dentro. Tá? E vou dar um ok. Pronto. Eu vou passar, ó. Tá vendo? Ó. Já começa. O valor que aparece aqui é o mesmo que ele tá aparecendo aqui. Agora, pro não existe, é bem tranquilo também. Eu vou copiar o meu texto. Tá? Vou copiar esse texto aqui. Dou um enter pra sair da função. Vou clicar aqui dentro. E vou em formatação condicional. E vou colocar, é, usar a função, a opção nova regra. Tá? Formatar a célula. É, vou em texto específico. Contém a palavra não existe. Vou formatar, é, negrito. Cordar a fonte automática. Aliás, branca. Preenchimento vermelho. Dou um ok. Ok. E pronto. Tá vendo? É isso aí. Então, eu vou passando aqui, ó. Ele já vai apresentando pra mim. Automaticamente. Pessoal, aqui é muito simples esse exemplo aqui. A gente poderia colocar ele automaticamente dentro da planilha a partir do evento change. É, pra ele ser incrementado automaticamente assim que visualizar sua impressão, salvar seu valor. Tá? Mas aqui foi só um exemplo básico. É, usando a propriedade range e o valor. É, até a próxima. Acesse meu site aqui, pessoal. É o xeosmart.com.br. E lá tem muito conteúdo legal. Tem muita coisa bacana que vocês podem aprender. Beleza? Obrigado. Até mais.